Bora cair, então, nas casinhas amarelas, mano, debaixo. Ah, ok. Confie. Pagulho que ali é quatro casas pra quatro caras, cê sabe, né? É mesmo? Brasília tá caindo muita gente. Não sei. Eu vou pular onde eu marquei. Ah, eu pulei junto, né, mano? Ó, um squad só embaixo. Qual? É sem ervilha e sem salada, só maionese. Não apareceu ninguém no meu scanner, caiu gente pra cima. Pra cima não, quadra caiu. Tá preto, vem, 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 vem. Tá, cover? Tô. Só uma hora. Lá de baixo, já sai correndo, filho. Pra lá. Já vi, tá subindo aí, tá subindo aí. Tô ligado, mas nós estamos só correndo. Subiu um. Tem um aqui em cima. O que que você quer? Sem ervilha, sem salada, só maionese. Deu uma aqui em cima sem ervilha? Só maionese. Eu não sei se ele tá passando a calda do sanduíche ou se ele é buscar. Eu, eu, é que eu tô... Subiu um aqui sem ervilha. Ah, qual foi? Ó, ó, voltou, voltou sem ervilha. Não, pera. Voltou pra quadra. Tem um aqui com ervilha, sem maionese. Tá no samba? Ó, tem um casa rosa. Acabou de entrar casa rosa. Tá aqui ainda, tá aqui ainda, tá aqui ainda comigo. Desceu um. Não, mano, tem uma cama de... Não, tem uma arma de rush, velho. Dois capos deitando a pedra, deitando a pedra. Deitou, 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 rapaziada. Tio deitou. Vem mais pra trás, turma, não tomar do muro. Hora que passar pra subir. Tá indo, subir. Vai, 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 vai. Tá ajudando a pedra, tá ajudando a pedra. Vai, 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 vai. Ah, eu dou. Finalizei. Boa, tio. Soldou um biel. Mano, eles estão em três, tem um aí. E tem um aqui com nós. Tá contigo, Coringa. Um tiro, um tiro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Boa, boa, derrubou. Derrubei, derrubei aí na casa, Coringa. Derrubou que tava aqui? Tem no muro, tem no muro. Tem no muro aí contigo, turma. Qual o muro, qual o muro? O turma, tem mais esse. Tá comigo, não. Então ele correu. Vamo atrás, vamo atrás. Ah não, tinha três. Tem mais dois vivos, então. Corre lá pra baixo. Lá pra baixo. Finalizar aqui. Tava de peco quarenta. Tava meado, não tava? Tá, eu dei três tiros de vinho. Sim, pô. Por isso que a gente... Por isso que eles estavam vendo vocês. Quer ver? Entendeu? Eu acho que eu pego por cima aqui do asfalto ali e tomo a costa. Amei. Só não pode me ver, porque eu tô sem e já não aperto. Ah, tem um em cada canto? Que isso? É, os dois tá aqui, mano. Casa rosa, vem, vem, vem. Ah, tá, já estou aqui. Já acabou que tinha bugado. Derrubei um, derrubei um. Vem, 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 time. Tô indo. Tô indo aqui. Passou, passa, fala. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Puxando. Vou tacar uma granada no fundo. Já tá no fundo. Passou aqui pra correr. Capa de 68. Tá onde? Uma aberta aqui correndo. Tá onde, tio? Matei, matei. Vou. Alguém vai querer correr dois? Tomei bala, muita bala, muita bala. Tem cara aqui. Da onde, da onde? Tinho de bocão. Aqui do lado da casa já. Tem cara contigo aí, mob. Deitei um aqui. Volta, mob, volta, mob. Vai, 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 tio, vai, tio. Tô contigo. Dei capa no outro. Aí dentro, dei capa. Pulou a janela. Minadão. Cadê o cara que tava com o mob? Tô com o mob. Deitei dois. Aqui, mob, aqui, mob. Tá com o C, mano. Aqui, mob, vindo de mim. Deitei três. Ah, mano, esse puta merda do teu mob. Mob. Quero os quatro quilos. Meu parceiro, mano, tá tudo travando. Onde é? Esse cara tava full branco, velho. Que que falou? Eu falei que tinha um cara na casa, mano. Todo mundo falou ainda, velho. Ai, mano, dá uma avistada aqui. Tem cara aqui embaixo aqui? Não aberto, não aberto. Um, dois, três. Era pra contar, mob. Contou no outro lado. O cara tava na água, velho. Tem a magizão. Tomei muita rajada. Vindo de bocão aqui. Tá aqui, tá aqui já. Embaixo do negócio, na negativa. Embaixo do teu ponte. Tá subindo. Puxa no outro lado, embaixo. Tá subindo. Na direita, eu tô maquiando à direita. Eu tô olhando à direita. Embaixo de nós, aqui na esquerda. Dois. Subiu. Caraca, o tio matou sete, mano. Tá maluco. Vou ver se vem cara daqui, mano. Pera, pra onde eu tô vendo aqui no NET? Ah, ninguém vem de mar, blizz. Não vê a mãozinha. Eu posso pegar positivo e não deixar ele subir, mano. Eu vou, tio, tô contigo. Ah, eu volto. Squad inteiro. Na real, dá pra pegar sim ainda, mano. Squad inteiro, mano. Tur, eles tão muito franqueados. Tá um em cada canto. Fica aqui mesmo, mano. Vocês tão safe. Mano, eu vou ficar contigo aqui. Onde eu tenho ali, não tem como marcar. Não tem posição, não tem nada. Eles vão voltar negativa, mano. Certeza. Mano, os caras vão aí. Essa posição aqui, mano, tá muito boa, pô. Quad inteiro. O cara vai passar aqui na negativa aqui, ó. Certeza, absoluta. 1,27. Vai avançar negativa aqui, tio. Cê sabe, né? Certeza. Fala do granado. Estão aqui na negativa aqui? Não sei. Estão aqui na negativa aqui? Vão rushar, vão rushar. Vão chegar agora. Negativa do NW. Isso aí. Vão chegar agora, né? Mano, eu não vou ficar avoscando aqui, velho. Pera aí, mano. Avançou um gel aqui. Fala da granada. Lança. Cadê, tio? Derrubei um. Derrubei um. Mano, Z. Ah, ok. Kappa na árvore, tem um e outro. Derrubei dois na árvore. Caraca! Finaliza, finaliza, tio. Tem cara do lado atirando. Tem cara na esquerda ali, na árvore. Tem uma negativa ainda. Só tem mais uma negativa. Mano, tem cara com o golpe negativa. O golpe deu Kappa. Boa, caralho. Jogou muito o mob Z. Tem uma negativa 285 no gel. Mano, olha a safe, olha a safe, mano. Olha a posição aí do... Aí, Gil, já é o turno. Tá aí, não? Não. Tá na árvore. Na árvore, sim. S. Tem que pegar safe, mano. Os caras lá em cima já devem estar olhando a C. Tem cara lá em cima. Atirou no mob, ele fez gel. Miado. Costa. Saiu, Gil. Mano, Costa é um squad a menos. Porque tem um moleque sozinho. Contou com um squad. Boa. Vou avançar pra outra árvore. Tá, ele vai ter o cubo da pedra. Acho que ele tá tomando tiro, mano. Da direita. Rajao, 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 rajao. Rajao, todo mundo. É da direita, é da direita. Mano, eu vou avançar a safe da cover, da cover. Botou a cara, capa, deitei. Nossa, mano. Nossa senhora. 10 kills, troca. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo. Os caras estão aqui na frente. Meu parceiro. Tá de adabem, tá de adabem, tá de adabem. Capa no um. Chupa pra nós, relaxa. Sabo o gel. Você me bugou no gel. Eu me bugou no gel aqui. Que morte de trecho, mano. Sério que eu te buguei no gel? Me bugou no gel. Mano, a safe é sua, mano. A safe é sua. Tenta olhar pra esquerda aí. Esse cara vai pegar negativo. Mob. Vai tomar tiro da W e vai morrer. Que isso, mano. Nossa, papo. Nossa, não. Não é, não é, não é. O cara só te adabem. Vai dar um tiro. Aí, ó. Fica pra dentro. Cara na direita. Tem direita, tem direita, tem direita. Tira a cara, tira a cara. Tá esquerda que tá da W da direita? Eles tão no gás. Eles tão no gás. Ganha tempo, tio. Mano, se você imitar agora, eu te amo, mano. Qual que é da esquerda? Finaliza, finaliza, finaliza. Não, esquece, velho. Boa. Dá pra ganhar, pô. Tio do céu. Tio do céu. Tio do céu. Tio matou o 11, velho. Tá a porra. Tá maluco. Granadinho dele. Ai, meu Deus do céu. Que emoção. Correu. Tem granada? Esses caras já tinham dado o capa, hein, tio. Fechou pra ele. É, mano. Fechou pra ele. Se tu fechou pra ele, ele tá calado. Vai lá, tio. Tu vai matar, pô. Ele só vai dar, cara, quando você... Tu já matou todo mundo, velho. Vai matar o último só. Vai dar cara não, tio. Tio quarenta. Tio quarenta. Puiar. Parceiro, um tiro. Nossa senhora. Vai te ver, mano. Vai te ver, mano. Caraca, moleque. Que isso, mano. Eu nunca vi isso na vida, mano. Eu só não entendi porque o policial matou. Mano, o policial tava com mais medo que o tio, velho. Que isso? Nossa, mano. Tá maluco, mano. Mano, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Tio, esse vídeo vai pro meu canal, mano. Eu vou colocar o título assim. Tio. Conheça Tio. Conheça Tio. É maluco, mano. Mano, o que que foi isso, mano? Mano, eu tô tremendo. Tu não tá ligado. Moleque, tu é um deus, mano. Quinze, dezoito, dezenove kills, mano. É o recorde, mano. O tio sozinho fez doze. Alguém explica isso, mano. Mano, vai ter que perturbador. Não caiu um ficha ainda, cara. Tu não tá ligado. Caraca, mano. O que que foi? Não, vamos colocar na live, mano. Vou reagir, mano. Tuas eliminações e contando pro squad deles. Eu caiu um ficha, eu tô tremendo. O que 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 foi isso, tio? Mec tá viva ali ainda pelos caras da Cora. Mais uma kill aqui pro squad da Laude. Quinze eliminações em total. O tio com nove. O tio com nove, olha lá, ele falou. O tio com nove. Deixa eu ver os comentários. Cadê os comentários, cara? Jesus Christ. Mano, eu tava vendo quando a gente morria, mano. Os haters faziam festa. Cara, tá num lugar tranquilo. Nô, mano, você jogou demais ali no final. Que que é isso, mano? Só foi capa, mano. Só tava escutando ele assim. Capa, derrubei dois. Pra ter vindo, eu ia te sumar. Oito jogadores precisando disputar o mesmo local do mesmo trajeto. Eu tomei o tiro da Alp e o Alp me deu todo lado. Não foi, Turzinho? Mas agora sim, Turzinho. E olha só, Laude já estabelece um novo recorde. Onde que eles vão parar? Já tão com dezesseis. O nosso recorde era de quinze. Era da equipe, eu acho que do Black, realmente. E olha só, enquanto isso, falando na equipe do Black, consegue fazer a sua décima primeira eliminação. Quatro contra três, contra dois aqui. Não, desculpa. Três contra três, contra um, na verdade. Então, é o squad do Papa Kill, com o Socorro, somente com o Gigi. Ah, foi até perdendo a ração aqui. Na verdade, acabou de ir de base. Tchuu, meu querido, tu fez dois dígitos de kill, já tá com dez eliminações. Três contra três agora, Cad. É, o Turzinho já tomou bala por ali, teve que colocar a parede de gelo. Olha o capa. Foi troca de capa por aqui, porque o Prince tomou, o Mob tomou. Olha como é que o Tchuu matou o Turzinho. Mano, eu fiquei bem criticado aqui. Ah, boa super. Tchuu, eu tava aqui, o Matador da Árvore, o Tchuu colocou o Gigi, eu falei... Os Tchuu tão me chamando de Telador, botar o Funkler. O Telador, beleza. Chega lá com nem o Nuno dele. Não conseguiu ainda encaixar nenhuma, era só o Tchuu. O destaque dessa partida. Quem sabe, se ele conseguir matar mais algum, ele consegue fazer uns 13, quem sabe, eliminações pra conta dele. Olha só, ele vai puxar, é só ele contra três. É só ele contra três. Olha só, o Tchuu, ele começa a já ativar o Alok, começa a dar muito dano pra cima do Gizão. Olha só, o Tchuu tem aqui, quero ver. Meu amigo, será que ele vai conseguir fazer esse clutch? Ele já garante a kill. Faz a sua décima primeira. A Laud garante 18 kills. É um contra um. É Prince contra Tchuu. Tchuu contra Prince, quem será que vai ganhar? Olha só, o Tchuu, ele consegue avançar agora pra próxima árvore. Olha só, o Prince, quem sabe, consegue fazer. Olha, nada, vai tentar, obrigar ali o Prince. Na verdade, é uma flashbang. Ele começa a dar muito tiro pra cima do Prince. Mas o Prince consegue voltar pra árvore. Olha só, ativou o Alok. Alok de um lado contra Alok do outro. Tchuu contra Prince. Ainda não sabe pra quem definiu. A save fechou? Mas pro lado, eu acho que do Prince aqui, realmente. Então o Prince vai ter essa vantagem. É só ele não entregar. Árvore contra árvore. Tchuu contra Prince. É o equipe da Black contra a equipe do Dalaud. Olha só, o Tchuu consegue dar muito, tomar muito dano, na verdade, pra cima do Prince. Olha só, o Prince consegue dar uma rajadona aqui, consegue tirar... Que isso? Olha o dia dos tiros. Que isso, mano? O Prince consegue tomar muito dano pro cara, e o Tchuu consegue acompanhar essa partida. Cadê? Ele fez um contra três ali, hein? Fez um contra três. Uma lenda! Doze, que porra! Mano, esse chat é muito top. Valeu aí, mano. Valeu, é mesmo. Valeu, brigadão aí, curiga. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Foram 140 pontos.